A mente, né, Drica Saticuna? É isso aí, esqueci de tirar a máscara. Não tem problema, se quiser ficar de máscara, pode ficar também, fica à vontade. Não, fica tranquila, porque a gente tá meio distante, então já tá bom. É, eu tô... Mas é muito forte. Você já tomou suas vacinas, Drica? Agora só falta a terceira dose. Tomei ontem a minha terceira, tô toda feliz, ainda bem. Ai, que bem, graças a Deus. Ai, tem gente que fala assim, ai, tomou, não tá de cama. Não, gente, tô ótima, tá tudo ótimo. É tudo ótimo, perfeito. Não tem esse negócio de ficar com medo, não, tá? Até postei ontem no story, porque eu não gosto de injeção, não gosto de agulha, não sei se você gosta, mas eu não acho gostoso. Você gosta, Carlinhos? Eu não gosto. Aí, pim, eu dei um ai, porque eu não gosto daquela dozinha, mas também foi só ali, aquela hora, depois parou. Quer ser meu entrevistado, quer fazer amigurumi com a Drica? Olha lá. É, podemos, aqui, ó, aqui, ó. O que vocês acham disso? Já tomamos a terceira dose, podemos... É, pode, né? Você sabe que a minha mãe te tomou a terceira dose e não sentiu nada? Então. Olha, maravilha. Tem um povo aí que fica botando terror, gente. E vacina, salva a vida, tá? É lenda, é lenda, é lenda. Não dá pra gritar, não. Bora trabalhar. Então, eu... Eu adorei o móvel, viu? Você viu que fofo? Eu criei essa estrelinha, né? Isso é... A estrelinha a gente consegue achar, eu consegui achar num site, mas eu já vou passar, porque é americano o site. Lindinho. Daí eu desenvolvi esse móvel que eu falei assim, poxa, pode pôr mais. É que eu quis uma coisa mais delicadinha. Ficou muito fofo. Mas se quiser pode pôr bastante estrelinha, aumentar o tamanho da argola, tudo, não tem problema. Uma graça. Bom, vamos começar então, porque você sabe que eu começo a falar e não paro mais. Passou bem de Natal, Janonô? Ai, graças a Deus, tudo bem, né? A gente queria festejar com a gente, mas por causa da Ômicron a gente ficou com medo. Ah, mas tá bom. A gente tem que festejar no coração mesmo. Ainda mais que teve o aniversário da minha mãe na virada, né? Parabéns! É, dona Joana fez aniversário na virada também, né? Bom demais. A gente aproveita pra comemorar. Olha que coisa mais linda. Ficou fofo, né? Ficou fofo. Ficou muito lindo. Bom, como que eu falei, a estrelinha, o que que é amigurumi? Você sabe que agora eu deixei de fazer as costuras pra agora tá com amigurumi, né? Já, já, tô adorando fazer essa técnica. E como tudo no amigurumi, a gente vai começar fazendo o anel mágico, né? Que a maioria dos amigurumos, então como que é? Você pega, dá uma volta nesses dois dedos, dá uma volta, até pode se fazer duas voltas, né? E daí, olha, por baixo da primeira volta, eu vou laçar e vou fazer soltar, já segurando sempre, tomando cuidado pra pegar a linha mais comprida, e eu dei uma laçadinha aqui, que é um ponto baixíssimo nesse caso. E a partir desse ponto que eu não conto, eu vou fazer seis pontos baixos dentro desse anel mágico. O que acontece? Muita gente gosta de marcar com o marcador, tudo. Eu sou mais prática e eu gosto de marcar com a própria linha mesmo. Deixa eu só aqui, olha, já temos um, dois, três, quatro, cinco, mais um. Essa a gente vai tá terminando a primeira volta. Eu não aguento essas artesãs, que elas vêm pra cá, num luxo com essas unhas. Olha, agora combinando, combinando com essa lã, olha que coisa, gente. Eu fiz ontem à noite, mas obrigada, Cláudia, muito obrigada. Daí, eu nem gosto de roxo, né? Então, agora vamos lá. Eu vou colocar agora, essa daqui, olha, já temos seis pontos. Eu vou fazer agora a segunda volta, que vai vir com seis aumentos. Então, eu vou passar por baixo dessas duas argolas e fiz mais uma laçada. Eu vou repetir de novo, porque são dois pontos. O aumento o que quer? Dois pontos dentro do primeiro ponto de base. Eu vou fazer de novo e vou repetir até o final. Aqui vamos ter já quatro pontos. Eu vou fazer mais dois pontos. Porque o que acontece? A próxima volta, depois desses dois pontos aqui, desses pontos, que eu já vou fazer mais dois aqui, e só mais dois no último ponto, que vão ficar no total 12 pontos. Aqui. Agora eu vou fazer a terceira volta. Eu já tenho aqui um passo a passo pra deixar pra vocês, mas vai estar no nosso Instagram, vai estar. O que que é? A gente vai pegar e vai fazer... Essa daqui eu acabei de fazer a segunda volta. A terceira volta vai ser um ponto baixo no primeiro ponto. No segundo ponto, eu vou fazer um aumento, completando 18 pontos. Isso na volta toda. Na terceira carreira, vai ser assim. Eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. E no terceiro ponto de base, eu vou fazer um aumento. Se eu repetir tudo isso até o final da carreira, vão ser 24 pontos. E daí, na quinta carreira, vai ser três pontos baixos de base, ou seja, um, dois, três pontos baixos. E o terceiro aumento. Que daí eu vou ter... Aqui, um total, olha, eu já trouxe já adiantadinho, né? Pra facilitar tudo. Aqui, olha, eu vou ter o total de 30 pontos. E daí, eu vou fazer já a parte final da primeira parte, que a estrela a gente faz com duas peças. Então, agora eu vou fazer na carreira, o que que vai ser? Eu vou pegar, já trouxe aqui o fio. Em toda a volta, eu vou fazer... Olha, olha como eu uso como marcador. Eu puxo aquele fio do começo, eu dou uma voltinha, já dá como marcação. Então, eu não perco a contagem dos pontos. Aqui vai ser um ponto baixo. Eu vou avisar quando é pra repetir. Anote. Dois, mais um ponto baixo. Agora, aqui vai ser três meio pontos altos. Como que é o meio ponto? Eu tenho a argolinha aqui, eu dou a volta na agulha, entro por baixo do ponto de base e puxo tudo. Mais uma vez. Dou a volta na agulha, entro no ponto de base, dou uma laçada e puxo. Dando essa última laçada, puxo os três juntos. Eu vou estar aqui fazendo isso. No próximo ponto, eu vou repetir três meio pontos altos. Um, mais devagar pra todo mundo ver. Dois, e mais um, três meio pontos altos. E agora, eu vou fazer mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Essa sequência toda, eu vou repetir até o final da carreira. Tá bom? E eu vou ter no total 50 pontos. Eu preciso fazer pra ficar essa estrelinha aqui. Olha que fofinho. Fica lindo. Ó, o molde, gente, já tá no Instagram Vida Melhor Oficial, tá? Isso, já tá lá o passo a passo, tá? E daí, o que acontece? Inclusive, isso, se você precisar bem atenção, já dá pra fazer como patch. Se a gente quiser fazer uma, um, costurar, fazer uma decoração, uma customização, também fica legal fazendo. Outra coisa que eu esqueci de comentar, a agulha que eu tô usando é a agulha de 3,5. Tá. Tá? Mas por quê? Porque essa daqui, a linha é mais grossinha. Pra fazer essa, olha que diferença que fica a estrelinha quando eu faço numa agulha 2,5, que é a que eu tô indicando. Olha a diferença. Ah, fica mais delicadinho, né? Fica mais delicado. Mas, é pra ver que dá pra fazer. É só saber o tamanho da agulha, combinando, como que eu sei? Pra não ficar muito aberto. Tá vendo que os pontos, o ideal do amigurumi, é o ponto bem fechadinho. Sim. Porque senão, começa a vazar o recheio, o plumante. Tá aí, o que eu vou falar? Vou fazer avesso com avesso, eu vou unir, e daí, com a agulha de tapeceiro, que é aquela agulha mais grossinha, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Tá vendo? Com essa agulha aqui, eu vou simplesmente costurar em volta. Muita gente fala, ah, mas eu não sei costurar. Olha, eu vou mostrar agora. Vocês vão pegar. Terminando aqui, fazendo a terminação, eu gosto até de ensinar, gostaria de ensinar a terminação, pra vocês verem como que é. Deixa eu pegar nesse daqui. O pessoal já me deu uma agulha. Vamos fingir, tá? Vamos fingir que eu terminei aqui a minha ponta. Pra ficar uma terminação bonita do ponto, a gente vai cortar, deixando um pouco de linha, né? Obrigada a produção que arrumou essa tesoura super fofinha, que eu esqueci a minha, mas essa tesoura tá ótima. Puxei. Eu vou com a agulha de tapeceiro, ou então com a agulha de crochê mesmo, com o fio aqui pra cima, passo, pulo um ponto no segundo ponto, por dentro. Olha aqui, eu puxei. Daí eu vou passar uma laçada aqui nesse ponto, tá vendo? E daí agora, por baixo daquele primeiro ponto, eu vou puxar essa linha aqui, olha. E aí eu faço um acabamento bonito, tá vendo? Pra não ficar o degrauzinho. É assim também que a gente finaliza, quando vai trocar de linha, se quiser. E daí a gente vai pra unindo as estrelinhas. Quem quiser, usa um alfinetinho pra não ficar dançando, pra não escorregar nem nada. E daí, eu já deixei bastante fio na última, eu deixo bastante fio na última estrelinha. Essa agulha é bem fácil pra passar na linha, né? E olha lá, aquele fio que eu terminei, eu vou pegar, pôr bem juntinho e passar pelos dois pontinhos aqui. E vamos lá. É só fazer isso, olha gente, passar por todas as alcinhas dos dois pontos, tanto da de baixo como a de cima. Não esquecendo que a gente vai costurar avesso com avesso. A parte feia, deixa eu mostrar aqui. Olha, o avesso, tá? Sempre dando um nozinho no começo daquela linha inicial, pra não escorregar. Porque muita gente deixa o amigurumi solto a linha e daí abre. Perfeito. É isso, costurou, é só colocar o plumante. Daí põe o plumante. Tá, eu vou deixar você organizar aí seus plumantes, que aí eu quero voltar pra você ensinar a gente a montar. Isso, voltar aqui com a Drika Satkunas, que já tem lá, então, as pecinhas prontas, e vai ensinar a gente a montar o móbile. Isso, então, depois dessa parte de costurar, ela vai ficar dessa forma aqui, que eu vou terminar com um nozinho aqui, bonitinho. Tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou precisar, eu no caso, eu fiz com quatro, né? Quatro estrelinhas. Como que vai ser? Eu vou deixar já os fios cortados de 10 centímetros, 15 centímetros, 20 e 25 centímetros. Pra ficar assim, uma maiorzinha, pra ficar, né, esse degradê, digamos assim, né? Porque não fica, fica um em cada altura. É, ele fica encaixado assim, fica separadinho. Agora, eu vou fazer o seguinte, a argolinha. Como revestir a argolinha? Muita gente tem dúvida também. Essa argolinha é uma argolinha plástica, até, olha, a minha mão que é mais gordinha, olha, dá pra usar como pulseira, né? Inclusive, dá pra fazer dessa forma, revestir corrente, fazer pulseirinhas mesmo de corrente de crochê. Mas, claro, com fio mais fino, né? Como que a gente vai fazer pra revestir, pra ficar mais delicado, que é pra ter esse resultado aqui? Você vai pegar e vai fazer um nozinho, que é um nozinho solto, que é como se fosse uma correntinha aqui. Feito isso, eu vou passar essa correntinha por baixo da argola, laçar, e daí, eu vou fazer mais uma... Agora, fica como sendo um ponto baixíssimo. E daí, olha só, gente, é muito simples. Só fazendo o ponto baixo. Olha que legal que vai ficar. Daí, você consegue ter uma argola da cor que você precisar. Então, às vezes, a gente só acha essa cor, assim, ou então, transparente, não fica tão legal, né? Essa daqui, não, olha, que fácil que fica. A gente vai fazer isso até o finalzinho. Olha aqui. E daí, a gente vai terminar... Claro, como que eu falei, eu uso, eu, no caso, eu usei a agulha mais fina, que eu gosto de trazer pra cá a agulha mais grossa, pra ter uma definição melhor pro pessoal de casa tá vendo. Aqui, a gente vai deixar, eu vou precisar, pra essa, pra pendurar o móbile, eu vou pegar, então, eu vou medir os 10 centímetros, né, de corte aqui. Eu pego mais, um pouquinho a mais só pra fazer o nozinho. E daí, eu vou prender dentro desse, num dos pontinhos que eu já tinha até colocado aqui. E vou prender com um nozinho. E o que eu vou fazer, simplesmente, olha, gente, eu só vou prender uma vez, outra vez. Esse nó, eu vou esconder esse fio, pra não perder, a gente põe quase agulha de tapeceiro, agulha de tapeçaria, a gente vai pôr por dentro, aqui, ó. E deixa ele perdidinho, pra não perder. Eu fiz até, eu gosto de fazer, como se fosse um gráfico, pra eu não errar. Errar, então, olha, tá vendo, em formato de X, eu vou colocando, e daí eu coloco da menor pra maior. E pra prender as tirinhas, eu peguei quatro estrelinhas, e eu coloco no meio esse fio, pra fazer um nozinho, pra poder pendurar o móbile. Uma outra opção, dessa estrela, de fazer estrelinha, lembra que eu ensinei o chaveirinho de coração, até com esse chuchuzinho bonitinho da cortina? Pode fazer ele de chaveira. Olha que legal, inclusive eu trouxe para o pessoal também aqui. Ai, que linda, obrigada, sempre querida. Tá, daí, olha, aqui tem o, você pode também fazer esse, que eu chamo de estrelinha da sorte. Ainda mais pra esse ano, né, meu amor, é o que a gente mais precisa. Olha, muito obrigada, muito obrigada pela sua presença, pela aula, pelo passo a passo. Ai, muito obrigada por você, você sempre tá me convidando, eu adoro vocês. Venha sempre, tá bom? Um ano pra você, meu amor. Pra você também. Drica Saticunas, ela tá no Facebook, como Drica Saticunas Acessórios Criativos, e no Instagram, só Drica Saticunas, tá? Drica Saticunas. E o telefone é o 119-9157-5708. Muito obrigada, Cláudio. Um beijo pra você também. Gente, ficou show, hein? Ah lá, já vai colocar em prática? Depois tira a foto, me marca, marca o programa, marca a Drica, que a gente quer ver.